PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS Neste momento, a obra de Deus é fazer com que todos entrem na trilha certa, tenham uma vida espiritual normal e tenham experiências genuínas, sejam movidos pelo Espírito Santo e, tendo isso como fundamento, aceitem as comissões de Deus. O propósito de entrar no treinamento do reino é permitir que cada palavra de vocês, cada ação, cada movimento e cada pensamento e ideia entrem nas palavras de Deus, para que vocês sejam tocados por Deus com mais frequência e, portanto, desenvolvam um coração que o ama e fazer com que vocês assumam mais do farto da vontade de Deus, de modo que todos estejam na senda de serem aperfeiçoados por Deus, para que todos estejam na trilha certa. Uma vez que você esteja nessa senda de ser aperfeiçoado por Deus, você, então, está na trilha certa. Quando seus pensamentos e ideias, assim como as suas intenções errôneas, puderem ser corrigidas, e você for capaz de voltar-se da atenção à carne para a atenção à vontade de Deus e, quando for capaz de resistir às distrações das intenções erradas quando estas surgirem, agindo, em vez disso, de acordo com a vontade de Deus, se você é capaz de alcançar tal transformação, Então, você está na trilha certa da experiência de vida. Quando as suas práticas de oração estiverem na trilha certa, será tocado pelo Espírito Santo nas suas orações. Toda vez que orar, você será tocado pelo Espírito Santo. Toda vez que orar, você será capaz de aquietar o seu coração diante de Deus. Toda vez que comer e beber uma passagem das palavras de Deus, se você for capaz de captar a obra que Ele está realizando atualmente, e puder aprender como orar, como cooperar e como alcançar entrada, somente aí é que o seu comer e beber das palavras de Deus produzirão resultados. Quando, por meio das palavras de Deus, você for capaz de encontrar a senda de entrada e puder discernir as dinâmicas atuais da obra de Deus, assim como a direção da obra do Espírito Santo, você terá entrado na trilha certa. Se você não captou os pontos-chave enquanto come e bebe das palavras de Deus e, depois, você ainda não é capaz de encontrar uma senda na qual praticar, isso mostrará que você ainda não sabe como comer e beber apropriadamente das palavras de Deus e que você não descobriu o método ou o princípio para fazer isso. Se você não captou a obra que Deus está atualmente realizando, então você será incapaz de aceitar as tarefas que Ele lhe confiaria. A obra que Deus realiza atualmente é exatamente aquela na qual os humanos devem entrar e entender no presente. Vocês captaram essas coisas? Se você comer e beber das palavras de Deus eficazmente, a sua vida espiritual se torna normal e não importando que provações você possa enfrentar, que circunstâncias possa encontrar, que enfermidades físicas possa suportar, que estranhamento dos irmãos e irmãs ou dificuldades familiares você possa experimentar, você puder comer e beber das palavras de Deus normalmente, orar normalmente e dar continuidade à sua vida de igreja normalmente. Se você puder alcançar todas essas coisas, isso mostrará que você está na trilha certa. Algumas pessoas são frágeis demais e lhes falta perseverança. Ao encontrar o menor obstáculo, elas se queixam e se tornam negativas. A busca da verdade exige perseverança e determinação. Se você não conseguiu satisfazer a vontade de Deus desta vez, então você deve ser capaz de abominar a si mesmo e, lá no fundo, estar silenciosamente determinado a ser bem-sucedido da próxima vez. Se, desta vez, você não foi atento ao fardo de Deus, então você deveria estar determinado a se rebelar contra a carne ao enfrentar o mesmo obstáculo no futuro e a decidir satisfazer a vontade de Deus. É desse modo que você se tornará digno de elogio. Algumas pessoas nem sabem se seus pensamentos ou ideias estão corretos. Essas pessoas são tolas. Se você deseja subjugar seu coração e se rebelar contra a carne, você deve, primeiramente, saber se as suas intenções estão corretas. E somente, então, você poderá subjugar o seu coração. Se você não sabe se as suas intenções estão corretas, seria possível você conseguir subjugar o seu coração e se rebelar contra a carne? Mesmo se você se rebelar de fato, você o fará de uma maneira confusa. Você deveria saber como se rebelar contra as suas intenções mal orientadas. Isso é o que significa se rebelar contra a carne. Quando você reconhecer que as suas intenções, pensamentos e ideias estão errados, você deveria rapidamente dar meia volta e caminhar na senda correta. Resolva esse assunto primeiramente e se treine para alcançar a entrada quanto a isso, porque você bem sabe se tem as intenções certas ou não. Quando suas intenções erradas forem corrigidas e agora forem em prol de Deus, então você terá atingido a meta de subjugar o seu coração. A coisa mais importante para vocês fazerem agora é ganhar conhecimento de Deus e de sua obra. Você também deve saber como o Espírito Santo realiza a obra na humanidade. Essas ações são essenciais para se entrar na trilha correta. Será mais fácil para você fazer isso uma vez que tenha captado esse ponto vital. Você crê em Deus e conhece a Deus, o que mostra que a sua fé nele é genuína. Se você continuar a ganhar experiência, contudo, no final, ainda for incapaz de conhecer a Deus, Então você realmente é uma pessoa que resiste a Deus. Aqueles que creem somente em Jesus Cristo, sem também crer no Deus encarnado de hoje, estão todos condenados. Todos eles são fariseus de hoje, pois não reconhecem o Deus de hoje. Todos eles estão em oposição a Deus. Não importa quão devota a sua adoração Jesus possa ser. Tudo será em vão. Deus não os elogiará. Todos aqueles com um letreiro, clamando que creem em Deus, mas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus no coração, são hipócritas. Amém. 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 Amém.